Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e participar nesta edição de Latin DevCast. Meu nome é Otton, eu sou gerente de Customer Care, representando a região da América Latina. Hoje nós vamos fazer uma apresentação em como acelerar o desenvolvimento com as ferramentas do Genesis Cloud DevTools. Esse tutorial vai cobrir como testar chamadas API, construir as queries de analytics e iniciar os webchats, isso sem escrever nenhuma linha de código. A apresentação vai ser conduzida pela Rosario Corris, que dentro da Genesis é Senior Technical Support Engineer. Na participação também terá Guilherme Elias, Senior Technical Support Engineer para a parte de analytics, e Felipe Mendes, Senior Technical Support Engineer para API integrations. As perguntas que vocês tenham, vocês podem utilizar o campo de Q&A, então durante a sessão nós tentaremos responder todas as perguntas ao vivo. Há aquelas que a gente não consiga responder posteriormente, nós trataremos de responder após a sessão, talvez por e-mail. Vou passar a palavra para a Rosario. Obrigada, Otton. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosario. Esse seria hoje o primeiro DevCast para latar em português. A gente está gravando o DevCast e quando terminar, todos aqui vão receber um e-mail com o link da gravação, será compartilhado o link de YouTube. E também podem fazer, como o Otton falou, as perguntas na secção de Q&A e a gente vai responder. E se ficar alguma pergunta em aberto, sem resposta, seja porque não deu o tempo ou porque a gente não tinha a informação para responder, a gente vai mandar um e-mail de seguimento também, com as respostas que fiquem aberto. Por último também, junto com o link da gravação, a gente vai mandar para vocês uma pesquisa. São duas perguntinhas, dá para preencher em menos de um minuto, sobre o que vocês acharam do DevCast em geral e para vocês sugerirem novos tópicos para os próximos DevCast, porque a gente tem a iniciativa de fazer um DevCast em português por mês. O DevCast de hoje é sobre as ferramentas do Developer Tools. O Developer Tools tem nove ferramentas que os devs disponibilizam para a gente para testar integrações, testar chamadas API, testar códigos de implementações e integrações de uma maneira simples e prática, sem ter que configurar de zero um aplicativo com autenticação, com os códigos, as liberias e tudo mais. Senão que a ideia dessas ferramentas é justamente simplificar o troubleshooting de APIs e integrações. Essa é a página do Developer Center, na secção de Developer Tools, mas vocês podem entrar diretamente nesse link, ou sendo mesmo desde o developer.mypurecloud.com, ou também podem acessar diretamente desde o Resource Center, desde o site do Help. Aqui do ladinho vocês podem clicar nesse ícone, vocês clicam em Developer Center, e aí vai abrir essa página com todos os recursos disponíveis. A gente vai apresentar hoje essa sessão de tools, de ferramentas para desenvolvimento. A primeira ferramenta que a gente vai falar hoje é o API Explorer, que é muito utilizada e muito útil para fazer troubleshooting. O API Explorer, a primeira coisa que vocês... Deixa eu fechar isso para começar direitinho. A primeira coisa que vocês vão perceber é que ele vai puxar o login do usuário que esteja logado nesse momento no Pure Cloud. Nesse momento eu estou logada numa org de teste nossa, do suporte, então ele vai puxar automaticamente minha foto e meus dados de login do usuário que estiver logado. Nesse caso aparece meu nome, a division, a qual meu usuário pertenece, informações de contato, e-mail, alguns dados também sobre a org, o nome da org, a org ID, etc. Isso seria a definição da API para o endpoint de API V2 Users.me, do recurso da API de usuários. Esse resultado também pode ser obtido, vocês podem atingir esse mesmo resultado fazendo uma chamada diretamente a esse endpoint, sendo através do API Explorer, Postman, ou se quiserem implementar um código diretamente com JavaScript ou outra linguagem de programação, o resultado é o mesmo. Essa parte aqui que aparece aqui no JSON, esse conteúdo todo, é a resposta da API de esse endpoint de API Users V2. Desculpem, eu saí sem querer e fiz um clique errado. Volta aqui. Desculpem, isso acontece por fazer demo vivo. Voltando na API Tools. A gente vai ver juntos algumas das chamas da API mais frequentes ou mais úteis para fazer o endpoint de shooting. A primeira que eu vou mostrar é justamente a mesma API que está puxando aqui dados, a API Users.me. Ela se encontra na categoria de recursos de usuários, de users, dentro do campo de me. Aqui tem Get Current User Details, ou seja, puxar os dados do usuário atual, que está logado aqui nesse momento. Aqui vai abrir umas opções com os campos para fazer essa chamada especificar a API. Conforme a gente falou, o endpoint é esse, API V2 Users.me. Aqui a gente tem um campo para expandir mais informações, se a gente quiser. E essa secção aqui que aparece esses campos é a parte da requisição da API, da request, do que é enviado a API. E aqui embaixo, quando eu clicar send request, vai aparecer a parte da response, do que a API responde. Aqui a gente tem o campo, que é opcional para expandir dados adicionais, se a gente quiser. E aqui a gente tem um resumo dos dados da requisição, aqui em request data. Aqui aparece o tipo de método de HTTP que a gente vai usar, que é o do tipo GET, porque a gente vai puxar informação. A gente não vai alterar nada ou criar nada novo na base de dados, se não que a gente vai puxar algo que já existe. Esse é o endpoint. E aqui aparece o content type application JSON, que é a partir do cabeçalho do header da request. Vamos testá-la, vamos fazer um send request, e aqui vai aparecer embaixo, a partir da response, da resposta da API, o que ela respondeu. Nesse caso, a requisição deu certo, então devolve um 200 OK, que significa que deu tudo certo com a consulta. Aqui a gente também tem uns headers, uns dados no cabeçalho. Sobre esses campos a gente tem bastante informação, mas uma das coisas mais importantes aqui é o campo do correlation ID. Se vocês abriram tickets com a gente em care, no suporte, com certeza a gente deve ter pedido em algum ponto ou outro o correlation ID. O correlation ID aparece sempre nos cabeçalhos das respostas da API. É um correlation ID de Pure Cloud, que serve para a gente fazer troubleshooting sobre essa chamada em particular. Por exemplo, se aqui aparece, se eu tivesse um erro, se a chamada não tivesse dado certo por algum motivo, aqui apareceria também um correlation ID, e nós em care conseguimos pesquisar nos logs da nuvem, do backend, com esse correlation ID, exatamente o que foi feito, como foi feita a chamada, com os quais parâmetros, para qual endpoint, e qual que foi a resposta da API. Se tivesse um erro, também diria por que que deu esse erro, o que que faltou, o que que não foi, que não deu certo. Também a gente tem aqui outros cabeçalhos interessantes, que são os dos rate limit. Os rate limits são os limites que tem cada endpoint, em se tratando da quantidade de chamadas que são feitas para ele, por exemplo, por minuto. Geralmente estão configurados para recetar a cada minuto. Nesse caso, me diz que daqui a 61 segundos, daqui a um minuto, vai ser recetado, vai ser zerado, esse limite, que até agora, tem aqui também um count, que diz um, porque eu fiz apenas uma chamada, e que o limite disponível são 180. Isso significa que, nesse endpoint, por minuto, eu só permitia de fazer 180 requisições. Isso é muito útil também, no caso que vocês tiverem algum erro de rate limit, exceeded, ou algo do tipo. Esses cabeçalhos aí, geralmente dão a resposta, e eles dizem de quantas requisições foram mandadas para esse endpoint por minuto. Se eu fosse clicar várias vezes, por exemplo, várias, logicamente, aqui aparece agora três. Isso significa que eu fiz três requisições, esse endpoint, ele vai ser daqui a 58 segundos, e de novo, esse limite não é alterado. São sempre 180 requisições, esse é o limite que eu tenho por minuto para esse endpoint. Isso é sobre os cabeçalhos. sobre o body, sobre o corpo da resposta da API, ele vai retornar exatamente os mesmos dados que a gente viu aqui, nesse JSON que aparece aqui na foto do login. Esses são todos os dados do meu usuário, o meu nome, e-mail, alguns dados sobre a org, na qual eu estou logada, etc. E também a gente tem para essa chamada o campo de expand. É um campo opcional, se vocês quiserem puxar informação específica sobre o usuário que está logado, por exemplo, qual a sua presença, que a gente tem aqui do ladinho todas as possíveis opções que a gente pode puxar de informação adicional. Se eu colocasse, por exemplo, aqui expand, eu vou fazer agora um send request e agora vai aparecer um novo dado aqui, um novo objeto em JSON que diz system presence available, disponível. Isso é porque atualmente eu estou logada na plataforma e eu estou em status disponível, available. Vou mostrar para vocês agora quão real time, quão rápida realmente é para responder. Por exemplo, eu vou colocar meu status agora como ocupado, busy. Eu vou fazer novamente send request com esse campo expandido e agora vai dizer que a minha presença no sistema é busy. Vou fazer mais um teste rapidinho, vou colocar break, faço mais um send request e agora parece que eu estou efetivamente com status break. Por último, se vocês quiserem, podem colocar mais parâmetros aqui, tem que se colocar em formato CSV, ou seja, separados por vírgulas. Eu vou colocar, por exemplo, o campo de skills. Se eu colocar skills aqui, faço mais um send request e agora vai aparecer o campo de presence que a gente já estava puxando e também o campo de skills, das skills que meu usuário tem. Aqui aparece, então, um novo objeto que diz que eu tenho skill A e skill B, que são efetivamente skills que tem meu usuário atribuído. Por último, toda vez que vocês adicionarem um campo novo para expandir, isso automaticamente é inserido no final da URL do endpoint do request dessa chamada para a API. Nesse caso, abre um signo de interrogação para começar com os parâmetros da URL, aparece expande, igual, presence, essa é a coma decodeada e skills. Vou mostrar agora também outro exemplo da API do recurso de usuários, por exemplo, essa, get user. Get user puxa a mesma informação do que a gente está fazendo, só que em vez de a informação do usuário que estiver logado, no caso, seria meu usuário agora, a gente precisa pode passar um user ID de outra pessoa ou de outra gente para atingir o mesmo resultado. por exemplo, eu vou pegar outro ID de usuário, como vocês provavelmente sabem, a melhor maneira para pegar um usuário é abrir o usuário no PureCloud, umas tantas maneiras, né, e pegar o ID aqui no link, nesse caso, eu tenho aqui o usuário do Daniel, eu vou copiar o user ID aqui, fazer um send request e apareceu, que ótimo que apareceu um erro, porque eu queria explicar também isso. quando tiver um erro do tipo 400, isso é não só para API de PureCloud, mas APIs para qualquer tipo de API. Quando tiver um erro do tipo 400, significa que teve algo errado do lado da requisição, do lado do client, significa que eu fiz alguma coisa errada, que eu coloquei algum campo que não existe, algum dado errado ou alguma coisa. também, nesse caso, o body da resposta da API também dá dicas quase sempre sobre o que deu errado. Nesse caso, me diz que tem um valor incorreto para o ID que eu passei do usuário. Então, eu vou checar novamente, efetivamente, faltou aqui, ó, uma letra do ID. Nesses casos, também, pessoal, quando tiver um erro, é muito importante copiar e colar o correlation ID e mandar para a gente o suporte. Com esse correlation ID, eu buscando nos logs da nuvem ou do backend, eu consigo ver exatamente essa mensagem, a resposta, que, caso contrário, não seria visível para a gente. Agora que eu peguei o user ID correto, eu vou fazer de novo o send request e, dessa vez, deu um 200 ok. ou seja, que ele gostou do ID que eu passei dessa vez. Agora, aparece aqui no campo do body, da resposta da API, todos os dados relativos ao ID que eu passei do Daniel. O nome, o e-mail, alguns dados da organização, etc. Também, como acontece com essa outra chamada que a gente viu, a gente também pode expandir se fosse preciso para puxar mais dados específicos se quiserem. Por exemplo, eu vou puxar também o dado de presence. Quando eu colocar aqui presence, agora vai trazer esse campo, essa parte, esse objeto que diz que system presence é offline, porque, efetivamente, o Daniel agora está offline. Outra chamada API também que a gente vai mostrar para vocês é a API para puxar dados de uma conversação. Ela se encontra dentro da secção de Conversations aqui no topo, aqui em Conversations, Get Conversations, aí eu preciso passar um Conversation ID ou um Interaction ID. Eu já tenho aqui um Disample, é um Conversation ID válido para essa org. De novo, vou fazer Send Request para mandar a chamada e ele vai responder com os dados da interação. Ele também traz algumas métricas de Analytics, ele diz quem que foram os participantes, quando que essa interação começou, a data e a hora que terminou, os IDs dos participantes envolvidos, o tipo de interação, se foi inbound, outbound, etc. E, até agora, tudo que a gente fez foram chamadas do tipo Getty, mas, se vocês quiserem, também tem muitos recursos para fazer chamadas do tipo Posting, se vocês, por exemplo, quiserem criar novos usuários, deletar usuários, deletar tokens, por exemplo, para deslogar alguma gente que ficou, esqueceu de fazer log off da plataforma, etc. E isso seria um resumo dos recursos que a gente tem na API, do API Explorer, que é bem útil realmente para fazer trabalho de shooting, porque, se a gente fosse fazer isso tudo sem essa ferramenta, vocês teriam que lidar com a autenticação do usuário, criar um North Client, montar um aplicativo de zero, programando, etc., tudo para fazer uma chamada API. Esse recurso justamente facilita fazer provas e travel shooting. Vamos passar para a próxima ferramenta, a gente tem o Code Editor. O Code Editor, basicamente o que o propósito dessa ferramenta é disponibilizar a libraria ou SDK de JavaScript diretamente aqui no browser. Se vocês quiserem programar um aplicativo, vocês precisariam instalar a libraria ou SDK de JavaScript, que é um conjunto de objetos e funções programados pelos nossos devs e disponibilizados para acelerar o desenvolvimento. essa ferramenta automaticamente carrega esse SDK inteiro, sem a necessidade de fazer o setup inteiro em JavaScript e montar a aplicação e de novo ter que lidar com a autenticação e login do usuário. Um grande referencial também dessa ferramenta é o fato de que ele disponibiliza todas as versões também as anteriores do SDK. Por exemplo, agora estou na 84, que é a última, mas, por exemplo, se vocês tiverem uma integração, um aplicativo que utiliza uma versão anterior, vocês podem selecionar uma versão anterior e fazer trabalho de shooting diretamente com a versão anterior e aí bater porque não está funcionando na anterior e na atual sim. Por exemplo, esse seria um bom use case. Eu vou deixar aqui a última para fazer um teste e aqui também a gente tem a opção de carregar código. Também tem alguns snippets já carregados no sistema para fazer algumas operações básicas que sirvem tipo como modelo e que vocês podem pegar esse código e daí desenvolver o que vocês precisarem. Por exemplo, eu vou utilizar esse primeiro get current user e isso que vai fazer de novo uma chamada para o endpoint de users.me que vai devolver um objeto JSON com todos os dados do meu usuário que é o usuário que está agora logado na org. Eu vou fazer clique aqui em run ou executar primeiro aparecem essas mensagens de get.me got.me porque aqui tem uns console logs com uns comentários para esclarecer o resultado e aqui na parte de, na chamada do user object user object é o objeto que responde a API com todos os dados do usuário que estiver logado. Se vocês quiserem, por exemplo, personalizar esse código vocês podem aqui mesmo escrever em javascript e fazer essa chamada fazer a operação que vocês precisarem. Por exemplo, eu vou inserir aqui um comentário o usuário logado é e se eu quisesse por exemplo puxar apenas o nome se eu não preciso todo esse JSON todo e preciso apenas o nome aqui aparece o nome do atributo do código de resposta é name então vou colocar .name e agora em teoria deveria devolver o resultado que diz o usuário logado é e apenas meu nome que é rosario e jtut vou fazer ram e aí funciona o usuário logado é rosario.jtut a gente também aqui tem uma aba da documentação essa é a documentação do sdk de javascript que a gente está usando isso é útil caso vocês precisarem adaptar esse código aqui para um aplicativo real ou para uma integração real aqui tem os recursos da API as instruções para instalá-lo no ambiente o nome direitinho da da library em javascript e aqui também tem uns exemplos para importar esse mesmo sdk com html e etc a seguinte ferramenta que a gente vai ver é a de subscriptions ou notifications subscriptions ou notifications ou use case dessa ferramenta é poupar chamadas API ou seja disponibiliza um serviço de inscrição para eventos para que vocês não precisem por exemplo se vocês precisarem puxar dados de quando tiver uma por exemplo uma callback específica se vocês quiserem receber uma alerta uma notificação ou fazer que seu aplicativo sua integração que a lista x tarefa toda vez que alguma coisa acontecer em vez em vez em vez de ficar mandando requests a APIs para ver se alguma coisa mudou vocês podem utilizar esse serviço de inscrição para diretamente pedir para API por assim dizer pedir para API que ela avise quando tem uma mudança e dessa maneira não ficar mandando request para ver se alguma coisa aconteceu cada poucos segundos serviços subscriptions manda essa mensagem que diz websocket heartbeat que é basicamente uma notificação de que o serviço está funcionando que a inscrição está acontecendo e que está tudo funcionando direitinho a gente tem a opção de fazer subscriptions de vários eventos de analytics de architects de flows de outbound de queues etc mas eu vou mostrar um exemplo simples para vocês entenderem a ideia ou o propósito dessa ferramenta por exemplo eu vou fazer clique aqui em subscribe to my presence e o que essa inscrição vai fazer vai me notificar aqui na parte de resultados nas notificações quando eu tiver uma mudança no meu usuário sobre a minha presença por exemplo agora estou em break se eu alterar meu status e deixar como available agora vai aparecer aqui que a minha presença mudou para available agora se eu mudar aqui por exemplo para busy para ocupado agora diz que meu status mudou para busy então o propósito disso é justamente pedir para a API notificar quando tiver uma mudança e não mas fazer spamming no endpoint de system users presence continuando a última ferramenta que eu vou mostrar para vocês antes de passar para a parte analytics é a ferramenta dos webchats os webchats a gente aqui tem uma uma ferramenta que basicamente o que faz é simular um webchat com o código de javascript já pronto e já configurado questão de fazer testes rápidos fazer troubleshooting ou se vocês quiserem até testar customização ou personalização do widget se vocês quiserem eu aqui tenho selecionado já o último widget que a gente tem que é a versão 2 que também se chama de autocloud mas não vamos usar autocloud mas podemos usar o widget de qualquer jeito a gente tem aqui uma opção de populate fields se vocês quiserem preencher os campos do widget com nome sobrenome e-mail tudo com informação que fictícia mas que parece real e a gente precisa também selecionar a queue a queue que os agentes precisam serem incluídos para receber as interações do webchat dessa implementação que a gente está fazendo agora e aqui embaixo tem o código do chat o código do chat quando a gente preenche esses campos já automaticamente é popular com todos os dados para ficar pronto para ser utilizado por exemplo aqui ele automaticamente puxou a fila ou a queue que eu selecionei Rosario chat queue também ele gera automaticamente o deployment key que é o id que serve para identificar esse chat em particular porque vocês podem ter mais de uma implementação de webchat esse é o deployment key para essa implementação e automaticamente também já preenche todos os dados de organization id e etc clicando aqui em start chat ele vai aparecer o widget já populado com esses dados mas são opcionais se vocês quiserem podem tirar e vamos testá-lo porque o propósito dessa ferramenta é testar esse widget e também disponibilizar códigos se quiserem fazer a implementação eu vou clicar aqui em start chat e para receber essa interação eu preciso ficar on queue agora se eu fosse o agente eu posso clicar em answer para pegar a interação e aqui aparece o chat vou mandar umas mensagens rápido para mostrar o quão rápido que é que realmente é real time por exemplo aí o usuário consumidor responde aí chega no momento e eu vou encerrar wrap up pronto também eu queria mostrar para vocês uma documentação bem legal que a gente tem que isso não está no Dev Center mas é um link que eu vou mandar para vocês agora aqui pelo chat e vamos mandar justo com a gravação sobre a documentação sobre como customizar os widgets por exemplo se vocês quiserem mudar as cores do widget do chat vocês podem colocar o Lighting aqui também apareceu a linha de código literal que é para simplesmente copiar colar e colar no código javascript também dá para mais embaixo também tem as instruções para colocar outras cores se vocês quiserem colocar as cores na marca etc vamos vamos está-lo isso para testar isso eu preciso pegar o código todo eu vou colar ele no editor de texto vocês podem usar qualquer editor de texto eu uso aqui sublime text eu vou salvar isso .html porque mesmo sendo o código javascript ele está embutido dentro de tags de html então tem que ser salvo com um arquivo .html e agora por exemplo eu vou mostrar para vocês como alterar as cores para o theme light para isso é simplesmente copiar essa linha de código e colocar aqui segundo as instruções embaixo de widgets eu vou salvar isso agora eu vou abrir o arquivo html que eu acabei de salvar que ele está aqui ó ele também insere um botão bem básico para acionar o chat esse é o chat é a versão normal só um minutinho que travou meu computador aqui pessoal eu vou desculpa eu errei não era aí para alterar as cores tem que ser embaixo de widgets abre chaves eu vou salvar e agora deveria aparecer o refresh deveria aparecer com as outras cores outra a última questão que queria mencionar sobre customização a gente pode alterar os nomes dessas etiquetas o nome do campo por default está tudo em inglês mas a gente pode alterar o nome desses campos alterando aqui os nomes do label aqui no código esses seriam todos os campos correspondentes ao formulário que precisa ser preenchido então aqui eu vou alterar em vez de first name eu vou colocar nome sobrenome e-mail vou deixar assim e subject assunto agora eu vou abrir de novo o arquivo html e agora deveria aparecer em português aparecer em português e continua funcional do mesmo jeito vamos agora passar a parte analytics o gui que está aqui vai apresentar para vocês as ferramentas do devtools que a gente tem para fazer queries de analytics gui quando eu quiser perfeito muito obrigado Rosara vou compartilhar minha tela me avisa se vocês estão vendo agora sim valeu obrigado só uma coisa antes de eu começar eu estou com o vizinho fazendo um pouquinho de barulho não sei se ele está um pouco entediado com a quarentena então se estiver fazendo muito barulho vocês me avisam por favor eu tento falar mais alto tá bom mas vamos dar seguimento então para quem não me conhece meu nome é Guilherme Elias eu sou engenheiro sênior de suporte técnico trabalho aqui com o Genesis Cloud há quase três anos e hoje trabalho como assessor da Skilled Analytics e WFM também então como a Rosário comentou eu vou dar continuidade agora nessa apresentação da nossa ferramenta de developer tools a Rosário apresentou para vocês as primeiras quatro funcionalidades API Explorer Code Editor Notifications e Web Chats e eu vou comentar sobre as demais tá bom então a seguinte ferramenta que a gente tem aqui ah desculpa antes do segmento se alguém está com alguma pergunta por favor continue utilizando a nossa sessão de Q&A a gente tem uns panelistas para responder e ou se precisa a gente comenta aqui no final da apresentação se der tempo então a primeira ferramenta que a gente vai discutir é a do screen share essa aqui não é uma funcionalidade muito utilizada mas é uma forma que a gente tem para gerar a URL de um screen share aqui ou de configurar então como vocês podem ver é relativamente simples você configura os parâmetros aqui e depois utiliza essa URL proporcionada aqui na parte inferior no momento a gente não tem um ambiente de screen share nessa organização configurado então a gente não vai encontrar em muitos detalhes beleza a outra ferramenta que a gente tem essa já um pouco mais utilizada é a de callbacks que é esse símbolo aqui ela é muito simples e muito fácil de se usar e o propósito dela é justamente criar callbacks devolução de chamadas manualmente de uma forma rápida e manual então para fazer isso você só precisa configurar aqui um nome qualquer um número que você deseja a data o horário e a call e a fila onde você deseja colocar esse callback depois disso você pode clicar aqui no botão de criar de criar callback e ele vai ir para sua fila você pode vir aqui por exemplo na sua organização na view de desempenho retornos de chamadas programados e ver que foi criado aqui esses são os callbacks que eu criei então quando esse tempo aqui é atingido esse callback sai dessa view automaticamente e vai para a fila esperando um agente recebê-lo é bem simples e bem direto essa funcionalidade a outra que a gente tem e imagino que a que a gente mais usa é essa aqui que chama analytics query builder ela é a mais utilizada imagino que porque com ela a gente consegue criar queries ou consultas de analytics de uma forma direta fácil rápida no navegador sem precisar escrever nenhum código escrever essa query então essa ferramenta aqui ela vai permitir todos esses tipos de consultas que a gente tem aqui em cima então conversation detail e aggregate flow aggregate e observation queue observation e para user a gente tem status aggregate observation e detail para quem não está familiarizado só para comentar aqui rapidamente a API de analytics ela tem basicamente três perspectivas diferentes para analisar os dados a gente tem observation que seria pode ser traduzido como observações instantâneas como por exemplo user observation key ou queue observation flow observation e sempre vai analisar essa perspectiva sempre vai analisar métricas que são relevantes nesse momento ou seja sempre vão analisar real time data dados no tempo real então por exemplo se eu abrir aqui o queue observation você vai ver que eu não consigo configurar um período aqui para essa query diferentemente por exemplo de um conversation aggregate aqui tem um período mas os observations não vão ter esse período justamente porque eles sempre vão analisar os dados em tempo real beleza então um grande exemplo aqui um ótimo exemplo é essa view de desempenho atividade de fields um momentinho para carregar essas métricas aqui por exemplo de interações aguardando interações em fila fora da fila agentes interagindo e tudo mais esses dados aqui são obtidos justamente utilizando esse tipo de perspectiva ou seja observation observação instantânea dados em tempo real então no Mac End o que essa view está fazendo é justamente realizando essas queries essas consultas beleza temos também um outro tipo que é o aggregate também muito útil aggregate também pode ser traduzido como métricas agregadas esse tipo de perspectiva ele sempre vai analisar as métricas as KPIs as métricas de rendimento chave então sempre vai analisar métricas durante um período de tempo então para esse tipo aqui a gente pode configurar um período de tempo essa view de desempenho filas desempenho da fila é um ótimo exemplo para isso deixa eu colocar aqui um que tenha dado para uma semana que também tenha dado para a gente dar uma olhada por exemplo aqui para essa semana a gente tem essas métricas de oferta resposta abandono fluxo de saída essas métricas aqui esses dados são obtidos essencialmente utilizando esse tipo de query métricas agregadas e por fim a gente tem os registros de detalhes que é o detail aqui no caso conversation detail e user detail esses casos aqui vão apresentar para a gente os dados no formato de auditoria ou seja eles vão apresentar todo um ciclo de vida de qualquer coisa que a gente esteja vendo beleza então aqui em cima a gente pode escolher selecionar qual tipo de consulta a gente quer realizar qual query type e com isso a url aqui vai ser atualizada por exemplo para flow aggregate a gente vai ter esse path flows aggregate query e para o conversation detail vai ter outro e tudo mais e por assim vai então perceba que perceba também que cada tipo de consulta então conversation detail por exemplo cada tipo de consulta ele vai precisar de parâmetros diferentes conversation detail precisa desses todos os parâmetros aqui já um conversation aggregate completamente diferente ele precisa de outros parâmetros então a gente sempre vai preencher os parâmetros aqui na esquerda e a query vai ser gerada aqui em cima depois de executar os resultados vão aparecer aqui embaixo tá bom então a gente pode fazer um exemplo aqui um conversation detail por exemplo pra fazer um filtro fazer uma query que pega interações que já tem um end time por exemplo que já foram finalizadas no caso a gente pode selecionar aqui um período como a gente tá olhando lá do dia 22 até o dia 26 por exemplo aqui a gente seleciona a ordem que a gente quer se vai ser ascendente ou descendente se eu alterar aqui o meu código vai ser alterado aqui minha query pelo que eu quero organizar se é pelo conversation start segment start segment end mas enfim aqui na parte de baixo é onde a gente vai configurar os filtros a gente vai configurar a query de fato o que a gente quer pegar então por exemplo como eu tinha comentado desse exemplo de interações que já foram finalizadas por exemplo a gente vem aqui pra adicionar um filtro e adiciona um predicate que é justamente essa condição que a gente quer colocar e aqui no dimension a gente pode colocar a gente tem um leque de dimensions que a gente pode selecionar então tem ANI tem conversation end conversation id e você pode colocar essa dimensão pelo que você quiser um exemplo aqui a gente vai fazer pra conversations que foram finalizadas então a dimensão conversation end precisa existir entendeu se fosse um outro caso como por exemplo um ANI aí eu poderia colocar aqui matches e aí eu configuro qual ANI eu quero entendeu mas enfim pra esse nosso exemplo conversation end existe foi tudo atualizado aqui e é isso que a gente precisa e também um outro exemplo que a gente pode fazer aqui junto mesmo rapidamente é pra pegar interações de uma fila específica então mesmo esquema a gente vem aqui adiciona um predicate e por exemplo configura aqui como QID que é fila Q fila em inglês seleciona essa dimensão e no valor a parte legal do developer tools é que você não precisa colocar o seu ID o seu identificador aqui você pega essa lista seleciona o nome do objeto seja da fila ou do usuário ou qualquer que seja e esse ID vai ser preenchido automaticamente na sua query por isso que a gente diz que é uma forma muito rápida e fácil de você fazer essas consultas por isso também por isso configurada a nossa query assumindo que não tenha nenhum erro a gente pode executá-la e os resultados vão ser apresentados aqui embaixo então a gente vai poder ver conversation conversation id por exemplo a gente vai ter todos os resultados tudo isso aqui daqui pra cima é só uma conversation né então a gente tem os resultados dessa query por exemplo um outro exemplo que eu gostaria muito de mostrar aqui e que é muito utilizado é conversation aggregate deixa eu dar um refresh na minha página esse conversation aggregate como a gente tinha conversado o aggregate traz as métricas esse tipo de perspectiva que vai trazer as métricas de uma conversation no caso esse exemplo aqui é muito utilizado por nós de suporte técnico a gente usa isso em grande parte pra criar uma consulta uma query que traz pra gente as métricas de oferecida atendida abandonada e fluxo de saída de interações em uma fila por exemplo e a gente faz isso justamente pra investigar se uma interação não tem alguma dessas métricas como a gente sabe toda interação oferecida em algum momento ela vai ter que ser ou atendida ou abandonada ou fluxo de saída e se por algum motivo isso não é verdade e a gente precisa investigar isso essa é uma forma rápida e fácil de fazer entendeu então gera um conversation aggregate configura o seu período por exemplo dia 22 até o dia 26 aqui o seu group by vai depender do que você quer pra esse exemplo que eu tô comentando seria interessante a gente ter essas métricas agrupadas por fila já que a gente tá olhando as métricas justamente da fila então a gente vem aqui em QID e seleciona coloca ele aqui perceba que ele apareceu também aqui na nossa query gerada aqui em cima e embaixo a gente só precisa colocar as métricas que são interessantes pra gente se você não colocar nenhuma métrica aqui ele vai trazer todas como no caso a gente só quer olhar justamente esse negócio de oferecidas atendidas abandonadas e fluxo de saída a gente pode selecionar elas então no caso oferecidas cadê as outras abandonadas atendidas e fluxo de saída por exemplo estão configuradas aqui as métricas e também se a gente quiser olhar de uma fila específica e quiser forçar isso a gente pode adicionar uma condição um predicate pra forçar que seja justamente dessa fila por exemplo que o ID escolha a minha fila de teste por exemplo assumindo que tudo esteja configurado corretamente a gente pode executar essa query e os dados vão ser retornados então esses aqui são os dados é menor então a gente sabe que pra essa fila aqui que eu configurei pra esse período configurado e pro media type callback nós vamos ter 10 chamadas oferecidas e 8 atendidas isso a gente pode validar aqui lembra que eu falei que aqui essa view no back end tá fazendo a mesma consulta então tem 10 oferecidas e 8 de respostas atendidas isso pra callback pra chat a gente tem uma oferecida e uma atendida a gente pode vir aqui alterar o media type e olha lá um e um então essa é essa é uma query muito utilizada justamente por isso a gente consegue investigar essas métricas que foram emitidas enfim a gente tem outros aqui exemplos em termos de configuração essa ideia não vai mudar muito pra outros o que vai mudar na verdade vai ser o que você tá olhando nesse caso aqui a gente tá fazendo um aggregate pra flows ou seja pra fluxos que seria parecido com essa view que a gente tem aqui de desempenho fluxos mesma ideia tá bom e pra não tomar muito tempo oi a gente tem duas perguntas aí no chat uma do Lucas e uma da Lino acho que seria importante responder ao vivo a primeira do Lucas é sobre a perspectiva de observation que você explicou que funciona em tempo real funcionaria como um webhook onde eu me inscrevo em um evento para receber informações em tempo real ou eu teria que ir ativamente consultar quanto tempo para ele trazer dados do dia é perfeito valeu pra responder essa pergunta não tem como se inscrever exatamente você teria que ativamente consultar como você comentou e ele só vai trazer dados do tempo real então por exemplo você quer agora são 1h46 eu quero os dados das duas horas então você precisa consultar as duas horas se você for consultar as duas e um ele vai te trazer os dados das duas e um e os dados das duas horas você perdeu entendeu espero que tenha respondido a pergunta qualquer coisa pode deixar aí embaixo que a gente responde no final e a outra da Lilian é possível consumir esse serviço de callback pelo architect da Buran pelo architect depende no que você se refere não eu imagino que não porque quando você cria um callback aqui você está criando ele diretamente na fila entende então ele não vai passar se você está se referindo a um fluxo inbound ele não vai passar um fluxo de entrada ele não vai passar por lá ele já vai ir direto para a fila se tiver alguma dúvida ou se eu não respondi o que exatamente que você estava perguntando pode deixar uma nova pergunta aqui embaixo beleza beleza seguindo então a outra ferramenta que a gente tem então isso foi o Analytics Query Builder que a gente comentou a outra ferramenta que a gente tem é esse cara aqui não muito utilizado mas é bom comentar sobre é o Search Query Builder o princípio dele aqui é o mesmo do Analytics Query Builder configura seus parâmetros na esquerda executa e analisa os resultados aqui na direita essa query ela é usada quando a gente quer fazer consultas para encontrar grupos ou localidades locations em inglês ou usuários ou coisas do tipo na nossa organização então ela é bem simples de usar por exemplo se eu quero pesquisar coisas na minha organização no directory que tem em seu nome Elias por exemplo qualquer coisa que tenha em seu nome Elias eu só preciso configurar aqui Elias aqui já está configurado como name que a gente quer coisas com nome Elias não seleciona um pedido obviamente e feito isso você executa sua query perceba que foi foi gerada aqui a query e você executa ela e aqui a gente vai ter os resultados a gente tem um guia Elias group ou seja um grupo está até escrito aqui o tipo um grupo a gente também vai ter retornado um guia Elias que eu sei que é um usuário mas a gente pode validar porque está escrito usuário aqui e vai ter um outro usuário chamado Elias que eu sei que é usuário porque está escrito usuário aqui para a gente ter uma ideia quando eu uso essa ferramenta de busca aqui o que o back-end está fazendo é justamente executando essa query ou algo parecido com essa query o que eu quero dizer é quando eu faço isso aqui Elias o que está acontecendo no back-end é a mesma coisa vejam que os resultados são iguais então isso aqui é a mesma coisa que isso essencialmente entende? e por fim a gente tem a ferramenta que é o Application Inspector esse cara aqui basicamente é uma forma que você pode verificar validar comprovar o uso que um pullout client está tendo na sua organização quais endpoints ele está consumindo e tudo mais de certa forma a ideia é a mesma que essa view de desempenho usa o de API embora essa view aqui vai trazer mais detalhes para você mas a ideia é a mesma do Application Inspector aqui você pode configurar o seu período e tudo mais e vai ter aqui as solicitações de API no Application Inspector você não consegue nem configurar o período você seleciona o seu client ele vai te dar o resultado para os últimos sete dias e vai dar para você os endpoints que estavam sendo consumidos e tudo mais é bem simples talvez não muito utilizado mas também é válido comentar a ideia essencialmente é a mesma que essa view aqui e com isso creio que encerro a minha parte passo a palavra para o Felipe comentar sobre o Dev Forum certo obrigado Gui vou partir a minha tela aqui já conseguem ver já né sim certo bom boa tarde meu nome é Felipe eu sou o assessor de API Integrations para aqueles que não sabem o que a gente faz eu e o Gui normalmente quando vocês abrem um chamado para a gente no Salesforce nós somos os primeiros a receber esse chamado e a gente vai aí fazer uma triagem nesse chamado para ver se se está com todas as informações necessárias e a gente vai passar para o engenheiro responsável para a análise do caso muitas vezes principalmente na parte de API Integrações nós recebemos chamados com perguntas ah o que significa tal campo no código como que eu faço para configurar uma nova feature que vocês acabaram de fazer release coisas assim esse tipo de pergunta é bom frisar aqui para que a comunicação seja melhor entre a gente e os clientes é que essa parte por exemplo de configurações de na parte do código ou feature essas coisas novas que vão sendo lançadas essas coisas não são de responsável do time de suporte de customer care essas perguntas vocês podem fazer diretamente no portal de Dev Forum que é esse portal que vocês estão vendo aqui na minha tela agora é importante também mencionar que vocês podem também além de postarem as perguntas de vocês podem utilizar esse ícone aqui da lupa e pesquisar por temas parecidos ou até pelas perguntas que vocês tenham que é bem capaz que já tenha sido respondida por algum algum membro do time de desenvolvimento da Gênesis e facilitar ainda mais sua vida ele pode compartilhar as instruções necessárias para vocês fazendo as configurações coisas do tipo É também muito bom saber que com esse portal vocês têm um link direto com o nosso time de desenvolvimento caso a sua pergunta não seja adequada como é que posso dizer caso a sua pergunta não seja adequada diretamente com não deva ser lidada diretamente com o nosso time de desenvolvimento eles vão direcionar vocês para abrir um chamado com a gente de suporte Aqui vocês podem ver também eu vou clicar em algum tópico aleatório vocês podem ver que um cliente postou alguma pergunta uma sugestão e o próprio desenvolvedor ele respondeu então é uma interação que normalmente dura no máximo um dia para vocês receber uma resposta do nosso time de dev mas é sempre bom salientar que existe esse portal porque aí vocês vão ter uma uma resposta bem direta e apurada do que vocês estão precisando certo acho que essa minha parte não sei se vocês têm alguma pergunta se tiverem pode usar o nosso ícone de Q&A e também se vocês têm alguma outra pergunta sobre os tópicos apresentados pela Rosário e pelo Gui também podem fazer a gente tem aí uns seis minutos aí sobrando muito obrigada Felipe se a gente tem mais cinco minutinhos vamos deixar aqui aberto caso alguém tiver mais alguma pergunta pode aproveitar e mandar agora no chat eu gostaria de mostrar uma coisa aproveitando que a gente tem um tempinho claro que o que o chegou a comentar é uma coisa que a gente seria melhor comentar em um outro momento onde a gente estivesse comentando estivesse falando sobre API específica de Analytics mas só para não ficar muito vago como eu por exemplo queria deixar aqui como eu tinha comentado dessa view ela está usando aquela query de aggregate no back end para trazer esses dados para a gente isso a gente consegue ver validar talvez seja até melhor para entendimento a gente pode fazer isso acessando os logs de network que é o atalho ctrl shift e por exemplo ao acessar os logs de network ele vai começar a gravar todos os requests que essa página está fazendo então por exemplo se eu alterar deixa eu só alterar aqui rapidinho se eu alterar por exemplo fazer novamente essa consulta para carregar então eu vou aparecer vou fazer esse período para trazer esses dados se eu olhar os logs de network eu consigo analisar que tem queries sendo feitas aqui justamente para trazer esses dados se eu clicar aqui por exemplo nesse campo de query eu vou ter mais informações de qual query foi realizado por exemplo eu posso ver que foi feito um post para esse endpoint olha lá conversations aggregate ele está fazendo justamente isso se eu quiser olhar toda a configuração desse request a gente pode analisar esse cara aqui de baixo ele não vai estar formatado legal mas você pode pegar ele jogar no postman por exemplo lá no postman tem uma opção de beautify esse deixa ele mais apresentável e você consegue ver o que que essa view está pesquisando e como que ela está pesquisando para pegar esses dados enfim era só isso só para ficar mais pautável mais fácil de entender tem uma pergunta do Alan também acho que é importante a gente responder ele está perguntando se alguma maneira de fazer troubleshoot de logs e chamadas é importante dizer que esses logs a gente não tem nenhuma não fornece nenhuma ferramenta para os parceiros ou clientes analisarem esses logs normalmente é analisado pelo nosso time aqui e também é importante mencionar que para que a gente tenha acesso aos logs e que a gente não fique na troca de informações constantemente pedindo novas informações é importante frisar também que esse conversation que a gente vai pedir justamente para pegar esses logs dessa chamada eles tenham no máximo até sete dias de idade se ele passar esses sete dias a gente não vai ter mais acesso aos logs dessa chamada então a gente infelizmente a gente não fornece nenhum sistema para que seja feito o troubleshoot por parte do parceiro ou cliente acho que tem um a Lilian postou alguma pergunta ali também num cenário hipotético é verdade eu estava lendo aqui Lilian se você quiser abrir um chamado depois para a gente conversar melhor sobre isso mas imagino que seria basicamente você usar no architect uma data action por exemplo configurar isso para ela rodar essa API entendeu e fazer essa consulta mas se você quiser conversar mais sobre isso novamente acredito que um chamado seria legal ter um chamado com a gente de suporte a gente pode marcar uma sessão e conversar melhor sobre ótimo muito obrigada Gui a gente tem mais dois minutinhos se alguém tiver mais alguma pergunta para encerrar comentários último minutinho acho que não tem mais vocês vão receber vocês vão receber por e-mail o link da gravação se vocês quiserem assistir de novo compartilhar e também vamos mandar uma uma pesquisa de satisfação são duas perguntinhas só e também tem um campo onde vocês podem sugerir tópicos para os próximos devcaches a ideia é fazer um um por mês Obrigado Rosário e muito obrigado pela presença de todos o feedback de vocês é muito importante para que a gente consiga obter o que vocês quais tópicos vocês gostariam de ter em uma próxima sessão de devcast muito obrigado a todos Obrigada pessoal tchau tchau até a próxima